Olá amigos, volta novamente com o Project Bootstrike, tamo aqui pra mais uma videozinha padrãozinha, tamo de rente Isso é torretinha né, essa torretezinha OP pra caraca, chata pra caraca, bicha do capirotonês Enfim, vamo que vamo, já pulo, deixa eu botar um nos arredores pra ver a galerinha chorando Opa, opa, nossa, pulei, era pra me cair antes, agora pulei atrasado pra caraca Mas enfim, tem problema não, a gente morre, a gente volta, tem mais outra vidinha nossa Sai felizinho, felizinho, enfim, tá querendo ser felizinho, felizinho, nada de fazer aqui, eu dessa aqui Tô com uma preguiça de sair ruchadão, mas enfim Tô com uma preguicinha, mas vamo fazendo aqui, tranquilinho, relax, bro Vê o que vai dar né Tô achando que tá com, que eu tô meio lento agora viu Quer dizer, eu tô meio dormindo aqui, com sensação de dormir, dormindo Vamo ver, opa, ver esse dindinho aqui que eu quero mesmo Com a galera por aqui, eu nem vi a posição das galera, a quantidade Dois pra lá, dois pra cá, não nem olhei essa paradinha aí Esse aqui já tá em choque, ó O inimigo atingiu Ué Estão atingindo Esse cara tava muito rápido viu Cara, eu achei esse cara Você viu, tava de speed hack, será? Ou será que não, ou atira amigo, quase que me mata viu, ficou rápido Ou atira ou faz movimento amigo, é um dos deuses Apesar que a minha munição acabou pelo momento ali Mas enfim Cara, eu achei ele muito rápido Tava Sei lá Eu já tinha travado o jogo nesse movimento mesmo Ó E tava com vida, achei que tá sem vida Opa Aceito Prefiro a carga do que as outras do ele Só que eu peguei Tava com fogo O alarme Vai Um 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 tudo bom está me atirando mais agora foi você tem mais e a pegar no lugar desse aqui mesmo eu tava pedindo a solar da outra que o outro e o envi é ninguém na dica de ninguém aqui eu mato outro cara que tava aqui eu acho que sim 13 aqui a nossa vectinha vectinha rapaz sabe que tinha das humildade idade eu quero que a gente que o pau gente também o chutezinha só fez falar encontrei aqui ué cara voltou coitado querendo se vingar vingança nunca é preto amigo amigo a vingança nunca é pena amiguinho seja uma pessoa tão mal assim não o chá o xiii nossa sério isso vai dar não morremo deu nossa por pouco viu ainda bem que era outra bandagem cara me matou ainda cara como assim uau 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 caçorrinho quer participar também oi minha filho fica por isso mesmo rapaz erra tudo amigo a tal ea fala tá com seringuinha parece que não é o caso desse elemento zinho eu acho quase que eu ia de vez em falar para vocês vem amigo vai vai trocar quase que a gente vai de vez oi esse carinha de novo olha aquele carinha agora ali em tudo bom caiu no bait né gostou achou legal tá em choque ninguém manda vim rolar o chão rapaz é trocação de longe você se saiu melhor na de longe amigo aí ó quase que me mata aquela hora aí não era melhor ficar lá de longe amigo você vai querer peitar rapaz se vir vai tomar torrentada para cima olha olha caiu voltou lá não 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 mentira 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 agora mentira que ela ficou com um de vida não deu nem quase nenhum dano olha 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 minha vida não pegou não depois não ah não eu vou matar ele agora quero quero coisa boa nossa aqui muito bom vai morrer muito amigo agora vai morrer muito amigo agora você vai falecer e falecimento de morte morrida Eu falei adeus. Gostou das minhas armas? Alegria de pop dura pouco, né? Ai, caraca. Viu, amigo, como é que é? Gostou das minhas armas? Só saboreou. Só senti o cheirinho das armas. Um breve momento. Deixou até a dele. Curtiu as minhas armas se pá, viu? Achei muito bonitinha. Ai, caraca. E eu tô jogando meio deitado aqui, dormindo mesmo, viu? Falar pra vocês. Nossa, tem vários lootzinhos aqui. Eu não vou treitar não, agora não. Se eu tiver alguém atirando aqui, eu vou passar direto. Ah, mas eu não resisto. Tem gente aqui também. 22 segundos. Tem paraquedas aqui. Olha o nick do elemento. Eu vou nem pronunciar aqui. Xerebebel. A zona de segurança foi reivindicada. E aí, eu vou passar. Ah, eu vou dormir. Ah, eu vou dormir. Ah, eu vou dormir. Ah, eu vou dormir. Deixa eu ver o que temos pra nós hoje, amigo. Ah, eu vou dormir. Achei que era de trás, tá levando tiro de trás também. Tá mostrando duas sinalizações também. Caraca, buga não, boneco. Enfimado! Deixa eu tirar meu carro daqui, rapaz. Meu carro não merece isso. Cai nesse cara aí e vai, amigo. Mata ele e vai, eu deixo. Nossa, pindei pra caraca agora. Ai, 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 ai. Vou dar mais carinha pra cá. Tá, deixa eu ver a galerinha que tá aqui. Ué. Não é possível que eu cair teu solo aqui. Padrãozinho, ranqueado. Cadê os elementuzinho? Esse aqui chega atrasado, né? Vamos pegar aqui na safe. Vamos pedir o download aqui já até. Onde que tá a nossa caçadinha? Nossa, é longe pra caraca, viu? A nossa caçadinha. Tá. Pior que era a play, é mesmo, caralho. Esse carinha é fogo. Ele tá com medo agora porque ele viu que eu pedi o download. Ô, amigo. Correu pra caraca, viu? Caraca, onde? Ah, é um botzinho, não é possível. Olha esse coisa aqui, fazendo cospeio de bot, não é possível. Ai, caraca, que engraçado, hein? Tá, parecia ser um botzinho esse aqui. Ó. E era o cara que tava na caçada, agora ele aparece esse elemento. Filma aqui. Ó. Três pra cá. Opa, correu pra aqui. Tá me procurando isso aqui, ó. Tá na Disney, o perdido, rapaz? Hum, lendarinho, já. E falta a gente chegar e ficar em terceiro e segundo, agora, desse jeito. Normal. Não quer ser final, o gás batendo em você, tem que correr. Aí complica a situação e esse traciamento. Eu não faço um tartaruga também. Isso aqui parecia ser bot. O inimigo se mata. Botzinho, botzão, no br-br-bram-brão. O apoio UAV me enviou. Ó. Ó, tá aqui já. Ó, 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 ó. É, 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 é. Dois sem vida. Não, 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 se mata. Nossa curou o shield já bicho Ai cara roubou minha kill seus vagabundozinho Tá achando que vai curar é vai curar nada vai curar não vou pegar o rp dele sim agora O que vai curar é vai voltar aqui agora parece que não hein tá voltando sim Nossa sem vida já olhe 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 olane身 Iniciou muito recosto né Agora é uma khu de ser um botezinho fico com 1 de vidro coitado do cara ali é um ratão A zona de segurança foi reivindicada. Vem amigo aqui, me dá uma carona aí, vai. UAB foi chamada. Usando uma bandagem. Estou fora. Ah filha de uma mãe cara, vacilei para a caracola. Achei que ele ia nem descer, acho que ele bugou, acho que ele caiu ali no carro. Ah que beleza viu amigo. Parabéns, jogou bem, jogou bem. Apesar que eu batatei agora, ele estava nem ali para o carro. Pensando, raciocinando, de boa. Qual arminha que será que tem aqui? Ah, dá não. Pensei em cair lá, né? Se fosse a deserta, dá para matar ele de boa, tranquilinho. Mas enfim, não tem problema não. O importante é que a gente vai ganhar. Agora ele atrasou nós agora, né? Tem que ficar luteando, pedir laudato, etc. Não é possível cara. A torta vai matar ele ainda. Mas não é possível cara. A torta vai matar ele ainda. Ah 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 ah. Não é possível cara. Ai, caraca, que da hora, viu? Ai, que engraçado. Vamos cair lá, vacilei pra caraca, cara. Eu queria... Eu não sei como não pegou minha bala, né? Eu não sei como não pegou minha bala agora. Fiquei sem entender agora. Adeus, mundo cruel. Qual arma que ele tinha aqui? Nossa, ele já tava com o laudout dele. Deu bastante dano. Beleza? Oi, bom dia. Ai, minha de laudout dele. Bom dia, rapaz. Acorda pra custir. Vou fazer o bait. Ele tá dentro do carro, tá? Perdeu o carro, agora tá ferrado. Eu não vou descer nem a pau desse carro agora. Cadê o outro? Eu vou jogar esse gás na safe depois. Fica só vendo, viu? Ele morreu pro gás. Olha o bait que eu vou fazer. Eu quero que o outro entre. Ué, cara, tá faltando mais um. Onde tá esse cara? Esse outro aí? Ué, cara, cadê esse outro cara? Olha aí, olha aí. Olha agora, olha o que eu vou fazer agora. Caiu no bait, né? Ficou desesperado, cara, bicho. Muito bom, caralho. Tá de dormir aqui, de zoar, que delicinha. Ai, que delicinha. Ele pulou, ele deu um giro, vocês viram isso? Eu joguei o carro com tudo, ele ficou no gás, girou pra mim pra tirar. Ele não achou, não se concentrou, desesperou.